É isso mesmo, Chico. E a gente começa o programa de hoje falando sobre ginástica olímpica. A gente conversou com dois ginastas do Grêmio Náutico União, que integram a seleção brasileira infantil. E eles estão se preparando para o campeonato sul-americano, que vai acontecer na Colômbia no próximo mês, em setembro. Movimentos em perfeita sintonia. A ginástica olímpica exige do atleta muita dedicação. E depois de tantos esforços, dois ginastas do Grêmio Náutico União conquistaram duas das quatro vagas da seleção brasileira para participar do campeonato sul-americano na categoria infantil. Lucas Cardoso tem apenas 13 anos e começou na ginástica aos oito. Jared Azarini, também de 13 anos, começou no esporte com apenas sete anos. Ah, eu ficava brincando em casa, virar mortal na grama. E meu vô me trouxe para cá, ele trabalhava aqui. Daí eu fiz um teste e consegui, consegui até agora. Eu não conhecia esporte, não tinha a mínima ideia que ele existia, alguma coisa assim. Eu via a Daiane dos Santos uma vez no solo e meu pai viu e eu tinha o braço igual o dela, assim, hiperflexivo. Aí meu pai decidiu me botar na ginástica. Aí eu fui para a URGS, aí eu fiquei dois dias lá e o professor perguntou, de onde que tu veio? Perguntou para minha mãe. Onde veio esse garoto? Aí a minha mãe disse que não veio de lugar nenhum. Aí ele ficou apavorado. Aí ele disse que me chamou para fazer um teste, né? E disse para minha mãe que eu tinha as três coisas que eu precisava para ser um bom atleta. Eu precisava de flexibilidade, força e não tinha medo. Vai ser a segunda participação de Lucas pela seleção brasileira. Ah, é bom. Agora tem que se esforçar mais para poder chegar lá e acertar tudo. Para ficar... O outro fui bem também na outra seleção, quando eu fui. Peguei o terceiro lugar. E será a estreia de Jared com o uniforme do Brasil. É muito bom saber que a gente vai representar o Brasil através da ginástica, né? Que um dia a gente pode chegar lá nas Olimpíadas, que nem o Mousia Rodrigues, o Diego Hipólito, né? Um dia a gente pode seguir nem eles. Participaram da seletiva da seleção brasileira 13 ginastas de todo o Brasil. Somente quatro atletas integram a seleção. Para garantir um lugar nesse tão seleto elenco, os ginastas precisam obter rendimentos bons em todos os aparelhos da modalidade, como o salto, a barra, a argola, entre outros. E ter dois ginastas do clube integrando a seleção é um orgulho para o treinador e também para o clube. Para nós, o bom sinal é que está havendo renovação. Nós trabalhamos muito tempo em cima dos adultos. E agora está chegando a vez dos novos ginastas aparecerem já em seleção. Então, acho que é o importante. Nós trabalhamos muito para chegar nisso. E os pequenos agora estão chegando no que a gente chama de alto rendimento na ginástica. Acho que a União investiu e aí está colhendo um pouco do lucro nisso. Os garotos têm seus pontos fortes na ginástica olímpica. E também sabem o que precisam melhorar para chegar lá no topo. O que eu tenho que melhorar mais é argolas. que eu tenho uma dificuldade tremenda de elemento de velocidade e a parada. Aí eu faço tudo dobrado. Agora na barra eu tenho mais facilidade. Na barra eu consigo pegar mais rápido o elemento, aprender mais rápido e fazer ele bem feito. Ah, meu ponto forte é argola, eu sou bom. Eu gosto muito de barra, é bom. Solo também eu gosto bastante. Salto. O Lucas é um ginasta bastante explosivo, bastante completo também hoje. Então ele tem o solo e salto como os principais aparelhos. Já o Jared tem a barra como principal aparelho, apesar de que na seletiva ele não competiu tão bem na barra quanto eu esperava. Mas ele está demonstrando que vai ser um aparelho forte, característico para ele. O campeonato sul-americano acontecerá na Colômbia, dos dias 11 a 18 de setembro. E até lá, a rotina de treinamentos continua a mesma e bem puxada. O dia da ginástica é de segunda a sábado, mais ou menos umas quatro horas por dia. A gente treina bem forçado, só domingo um dia para descanso. Agora, o resto é tudo esforço, vontade de treinar e a palavra do técnico, que é muito importante. Eu faço uns dois, três aparelhos, subo e tomo água para não ficar com a garganta seca e continuo até o final. Quantas horas por dia tu treina? Segunda, quarta e sexta, quatro, terça e quinta, três horas. Em primeiro lugar, tem que gostar porque realmente é difícil. É uma combinação de muitos exercícios, são exercícios de risco, de persistência e de perfeição. Então, para chegar à perfeição, tem que repetir muitas vezes e aí vem o ginasta aguentar o trabalho duro para chegar nessa perfeição. Acho que essa é a principal característica. E sempre que eles chegam próximos ou à perfeição, eu vou trazer novos exercícios, novos desafios. Então, ele tem que gostar de ser desafiado e está sempre buscando o seu limite e melhorando e melhorando. Para chegar à perfeição, somente treinos e mais treinos para fazer bonito com a seleção brasileira. Mas essa categoria do infantil que nós estamos participando, ela é muito parelha. Então, quem conseguir competir melhor, provavelmente vai levar o título. E nós estamos trabalhando para continuar. O título é nosso e a gente quer mantê-lo. Eu quero conseguir acertar tudo, né? Porque todas as vezes que eu fui nos campeonatos para pensar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu sempre caía. Agora eu estou indo para acertar tudo, que o negócio é acertar tudo, que talvez eu chego lá e consiga pegar um bom resultado. E aí Tchau. Tchau.